Fala amantes do esporte rodeio, estamos aqui com mais um vídeo para vocês. O vídeo de hoje estamos aqui para ressaltar sobre investimentos. E um dos grandes projetos, a conhecida Jovem Estouros, com as etapas Open Classic, aquelas que vieram para ressaltar o mercado do rodeio, estão simplesmente estourando com os investimentos milionários que estão sendo aplicados. Uma ideia inovadora do nosso campeão, Guilherme Marque, e muitos da cabeceira do rodeio. Muitos nomes se passaram, mas um que veio para ficar no investimento é o JK Booking Bulls, do Mestre Cacau. Simplesmente uma companhia formada por excelentes exemplares, com excelente tratamento, e simplesmente um cara com uma força incomparável quando se fala do assunto investir em máquinas de pulo. Olha só esse animal, um famoso exemplar chamado Reza Lenda. Este exemplar, avaliado em mais de um milhão de reais, simplesmente se tornou um dos touros mais duros da atualidade. Simplesmente numa fase impressionante, no quesito coice, no quesito giro, no quesito intensidade, velocidade, o touro está surpreendendo a todos. Além de ser um touro imprevisível, não tem lado para rodar, prancha demais, simplesmente um dos touros fenomenais da atualidade. E se você já está acompanhando e ainda está acompanhando por aqui, simplesmente já vai deixando o like, vai se inscrevendo, e comenta aí quem você acha que vai vencer os 8 segundos nesta fera. O animal está despachando apresentações. Está difícil de arrumar um peão para cravar os 8 segundos nesta máquina de pulos do Mestre Cacau. Mas por enquanto, ainda estamos com mais novidades para vocês. Além do touro reza a lenda, que é um fenômeno da atualidade, no último leilão cedido pela CIA Juliano Domingos, venderam um touro mais do que impressionante, num preço extremamente absurdo. O touro JK872 agora é pertencente ao cacau da JK Booking Bulls. Simplesmente o touro foi vendido por mais de um milhão de reais. Simplesmente impressionante a qualidade e o tamanho do investimento que estão impondo em touros de pulo. Simplesmente o investimento está ficando cada vez mais alto e não sabemos até onde isso pode chegar. Não sabemos até quando isso pode durar. O que sabemos é que simplesmente o povo está acreditando nos nossos animais, nos rodeios, simplesmente ponhando a mão no bolso, fazendo estes investimentos absurdos. A verdade é uma só, cacau da JK Booking Bulls está vindo com um investimento pesado, já sendo uma das companhias mais badaladas da história do rodeio brasileiro. Simplesmente um recorde mundial, simplesmente um recorde que não vai ser fácil de ser quebrado. O touro JK872 é atualmente o touro mais caro da história do nosso rodeio. Mas diz aí o que você achou do vídeo e simplesmente quem você acredita que tem a capacidade de parar os 8 segundos nessas máquinas de pulo este ano. 2023 promete, o investimento vai ser pesado, a molecada não está brincando e o nosso rodeio vai se valorizar ainda mais. Bora pegar pegando, um obrigado a todos, curte, se inscreve e bora fazer rodeio. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho